Tchau. Tchau. Boa noite, doutor advogado. Te vejo sábado no Diodo. Titi. O que está olhando? Já terminou o trabalho voluntário? Já. Não, é porque eu vi uma estrela cadente. Onde? E você fez um pedido? Sim. Eu pedi para que o tênis de plataforma feminino desaparecesse da face da terra. É. Desejou uma ceia de Natal perfeita. Que, se possível, se prepare sozinha. Um divórcio rápido e indolor. O quê? Seis sessões de terapia de casal. Ponto. Foi o acordo que eu fiz com Guido. Até porque quando a terapeuta souber o que aconteceu, só uma sessão já vai dar. É claro que eu estou certa de querer me separar. Sim. Mas eu imploro. Depois da ceia de Natal. Se a gente for fazer. Não, eu vou. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Humberto vai estar lá. Eu tenho um plano. Então, eu vou mostrar o plano de vermelho de sel Kh Vieja, Brutal. Porque, se pensar.